Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do projetor T5 2500 lumens. A dica é sobre como você conectar o Google Chromecast 4 aí no seu projetor. O Google Chromecast 4 é esse dispositivo aqui da Google, que ele você tem aqui uma entrada HDMI na ponta, tem essa partezinha dele que já é o aparelho e um conector para você colocar na tomada. Então via HDMI você consegue transformar a sua TV em Smart TV, ampliar os recursos da sua Smart TV e até mesmo conectar um projetor como esse. Basta com que você conecte essa ponta na tomada e a outra na HDMI e nós já vamos conectar. Depois que você conectou, agora você tem que ir aqui nas configurações do seu projetor para acessar o HDMI, porque a conexão ficou da seguinte forma, você tem aqui o projetor, está aqui o limitador de tomada do Chromecast 4 e via HDMI está conectado aqui no projetor, ali no cantinho tem o HDMI. Depois que você fez isso, você tem que acessar agora as configurações aqui no seu projetor. Então você vem aqui nesse ícone que é o ícone da casinha, tem o ícone da casinha no seu controle aqui do projetor T5, você clica nele, aparecem diversas opções e você leva até a HDMI. Vai até a HDMI, é a opção que você tem que acessar. Acessou a HDMI, olha o que vai acontecer, ele já identifica que tem um dispositivo conectado via HDMI. Depois que você conectou, ele já vai chegar aqui na tela inicial do Chromecast 4. Se você não conhece esse dispositivo, se você nunca configurou ele, não mexeu, eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist bem interessante do nosso outro canal, que tem vários vídeos que já foram feitos sobre esse dispositivo. Então depois que ele chegou aqui, você já vai usar o controle agora do Chromecast 4. Vou clicar aqui e eu consigo acessar aplicativos que estão instalados e agora começa a ficar legal. que tem vários aplicativos aqui que eu consigo acessar. Por exemplo, então eu quero assistir aqui a Netflix. Então é só clicar na Netflix, ele vai abrir você tendo aí uma conta da Netflix. Você consegue agora assistir os seus filmes e séries preferidos aí no seu projetor em uma tela bastante grande. Então você tem aqui, após fazer o login, você vai acessar aqui a Netflix normalmente. Posso acessar também outros aplicativos, todos eles disponíveis no Chromecast. Você tem aí a possibilidade de você utilizar. Então todos os aplicativos que estão aqui no Chromecast 4, você tem como acessar. Pode acessar o YouTube, pode acessar o Prime Video, Disney Plus, entre vários outros que estão aqui. Basta que você tenha a conta e você vai assistir uma tela bastante grande. O cabo HDMI já vai passar o áudio, já vai passar a parte de vídeo para o seu projetor. E desta forma você projeta ali uma tela bastante grande e pode curtir aí o seu dispositivo. Então com certeza funciona muito bem. Fiz vários testes aqui e ele realmente funciona bastante legal. Essa função aqui do projetor em relação ao Chromecast 4. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.